Fala ai pessoal do Slimer aqui e dessa vez eu estarei mostrando como como você tem um skin de funcionar no multiplayer que varia gente que quer ter isso tem que colocar skin de um jeito ou de outro mas não consegue funcionar no multiplayer então é isso ai primeiro se não entrar nesse site o que eu vou deixar na descrição do vídeo ok daí quando vocês entrarem nesse site ou vocês escolhem um desses aqui ou vocês veem um browser e não gostarem de nenhum desses aqui daí tem várias muitas muitas skins pode escolher uma aqui rapidinho deixa eu ver 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 Aqui vai estar skin, se quiser ver melhor Daí alguns tem capas, outros não tá galera Daí vocês pegam esse nickname que está escrito Copiem e coloquem no minicraft pirata Enter game Espera aí um pouquinho só Aqui vai Não, não, aqui não Aqui Que lei, por causa do contato vai dar muito lei Vamos lá Pronto Você será que é assim que você escolheu Daí o problema é só que você vai ter que ficar com esse nickname Ok Pra Se você for entrar no multiplayer Você vai ficar com o nickname que Estivendo da skin Ok Então acho que é isso aí galera Eu vou deixar meu escape, caso ninguém queira jogar no server Ok Então é isso aí Fui Tchau 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 Tchau